Madeira de Demolição.com e tá rolando o maior saldo do Mega Outlet aqui do Madeira de Demolição.com, Ed, manda! Entra no site Madeira de Demolição.com, Outlet São Paulo, Outlet Campinas e Outlet Mogi das Cruzes. A gente tá em Campinas, tem mesa de 60 por 80 por 649 reais e tem muito mais. Nossa, preço é bom demais, hein? Tem cadeira, gente. Dá uma olhada nessa cadeira. Cadeira Estação Guará fechada por 139 reais. Você só encontra aqui na Madeira de Demolição.com e vem pra cá, a gente vai negociar. Você não sai daqui sem comprar. Lembrando que no dia 31 do 3, no domingo, nós estaremos abertos das 9 às 17 horas esperando por você. Banqueta, vamos dar preço nessa banqueta? 139 reais. Nossa, nem eu tô acreditando, gente. 139 reais essa banqueta em Madeira de Demolição. Tem jogo de banco, jogo de banco color por 949 reais. É um saldo do Mega Outlet da Madeira de Demolição.com. Agora aqui, ó, todos esses banners que você tá vendo, é desconto. Vem pra cá, vem conferir. Entra no site Madeira de Demolição.com, Outlet Campinas. Pronta entrega? Pronta entrega, rua Bento de Arruda Camargo, 290 no Jardim Santana. Gente, deixa eu ver se não tem mais nada. Já dei preço de tudo. Já dei preço de tudo. Já, agora entra no site Outlet Campinas. Confere que tem muito mais. Mega Outlet da Madeira de Demolição.com. É o nosso saldo. Entra lá, acompanha. Domingo, dia 31 do 3, a gente tá aberto esperando você.